Olá, eu sou a Ruth Pinheiro, empreendedora social, desde os anos 80, venho trabalhando para o desenvolvimento do afroempreendedorismo no Brasil. Você sabe o que é afroempreendedorismo? Afroempreendedorismo é a inclusão de populações afro-brasileiras ao mercado nacional através de seus empreendimentos, através do programa Brasil Afroempreendedor. Então, afroempreendedorismo é essa junção que a gente faz de tentar juntar, alavancar os negócios dos negros brasileiros para que eles sejam incluídos no mundo do trabalho, através de seus próprios negócios. Quem pode participar do projeto Brasil Afroempreendedor? Afro-brasileiro que empreende, que é um MEI, um microempreendedor, um pequeno empresário que deseja participar de uma iniciativa de aglutinação que pode lhe trazer novas oportunidades. Quais são as vantagens que você tem ao participar do projeto Brasil Afroempreendedorismo? Ter acesso à capacitação, ter acesso à consultoria para o seu plano de negócio, desenvolver o seu plano de negócio, fazer parte da rede nacional do Afroempreendedorismo, ter oportunidade de participar de rodas de negócio e de ser apresentado o seu negócio a potenciais financiadores. Como é que você pode se inscrever no projeto Afroempreendedor? É muito fácil. É só você entrar no site www.institutoiab.org.br e você vai no link do projeto Brasil Afroempreendedor e lá você fará sua inscrição e quer acesso às informações. Eu conto com você e eu espero você!